A CIDADE NO BRASIL Nem quando não sinto nada Apetece-me escrever Nem que seja só pelo prazer Vê-me com tinta azul Na papelada Seco de ideias estou eu O que me aconteceu Parto-me em pedaços Para encontrar inspiração Bailo entre laços Que me apertam o coração Nem quando não sinto nada Apetece-me escrever Nem que seja só pelo prazer Vê-me com tinta azul Na papelada Seco de ideias estou eu O que me aconteceu Tenho medo que saia mal Pois é assim Tanto há pação Acabam por soar Normal E deixo-me dormir De caneta na mão Nem quando não sinto nada Apetece-me escrever Nem que seja só pelo prazer Vê-me com tinta azul Na papelada Seco de ideias estou eu O que me aconteceu O que me aconteceu O que me aconteceu Em pedaços Um beijo Um beijo